Olá meninas, hoje eu vim aqui para falar sobre um produto que estava na minha lista de desejo e olha que está há dois anos na minha lista de desejo. Desde que eu cheguei aqui em Shanghai, eu desejo esse produto quase todos os dias. Todas as vezes que eu passo na Cefra, eu fico olhando para ele e falando ai, eu queria tanto comprar esse produto e cheiro e testo, enfim. Agora eu tirei ele da minha lista de desejo e ele agora está aqui comigo que é o Befina da Benefit. É, ele é muito, muito legal mesmo. Simulio, o que ele faz? Esse produto, ele é um iluminador para a pele e onde você passa ilumina mesmo. Eu adorei, fora o cheiro que é incrível, incrível. E ele é um iluminador muito gracinha, olha a latinha dele que lindo. Deixa eu abrir para vocês. Olha que lindo, aqui é o produto, aqui é o puff, o puffzinho, né? Que você usa para estar aplicando o produto. Tem gente que usa com os dedos. Sim, com movimentos circulares para poder potencializar mais o produto. Eu uso com a esponjinha em todo o meu corpo. Ele é para usar em todo o corpo, inclusive no cabelo. Quem quiser dar uma iluminada no cabelo, passa o produto. Eu realmente não usei porque eu prefiro usar os meus produtos. Adoro o efeito que os meus produtos geralmente dão no meu cabelo. Então eu nem testei, então não sei dizer para vocês. Mas você pode usar na perna, quando vai usar aquela bermudinha. Pode usar nos braços. Em todo o corpo. Eu vou fazer um teste aqui para vocês. Aqui, ó, no meu colo. Ele é rosadinho, tem um leve brilho, bem sensual, uma gracinha. Fofo, fofo, fofo. Vou mostrar para vocês aqui no meu braço como ele vai ficar. Olha aqui, vou passar. Claro que a luz, ela ajuda a intensificar mais o produto, né? Opa, estou marcado aqui. Esse é o iluminador da Benefit. Olha aqui no meu dedo como é que fica. Ele fica assim. E o giro dele é muito, muito, muito gostoso. E como sempre, a Benefit faz os seus produtos sempre bonitinhos. A vitrine dele é linda aqui na Sephora. Eu adoro sempre paquer os produtos e eu adoro realmente os produtos da Benefit. Inclusive, agora, mais um queridinho aqui, o Befina, que vai ser o meu queridinho para sair com as minhas bermudinhas, para usar com blusa mais abertinha, para dar uma iluminada na minha pele. Bom, este mesmo produto, ele tem spray, que é bem mais rápido, muito mais fácil de passar. Mas eu dei preferência para a latinha, por causa do cheiro. Eu achei que o cheiro da latinha era muito mais gostoso do que o do spray. Então, eu preferi a latinha. Aqui em Shanghai, na Sephora, custa em torno de 140 reais. Eu não sei no Brasil, mas aqui custa em torno de 140 reais. Claro, quando eu pego promoção com o meu cartão da Sephora, pago um pouquinho mais barato. Espero que vocês tenham gostado deste produto e fica aí um super mega beijo e inscreva-se!